Vamos continuando então com o problema da superlotação nos presídios e penitenciárias de Santa Catarina, que não é um problema novo, todo mundo já sabe, né? Até poderia ser amenizado se algumas decisões fossem tomadas agora pelo governo. Tem quem diga, por exemplo, que esse modelo de grandes construções para 800, mil presos até, já não funciona mais. O que se discute agora também é que 40% dos presos são provisórios, e isso representa aí mais ou menos 80 mil presos que poderiam estar fora dos presídios. Mas essa é uma discussão que vai longe. Hoje a população carcerária é de quase 20 mil presos em todo o estado, mas faltam em torno de 5 mil vagas no sistema prisional. Fernando é membro da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB e admite que a superlotação é um problema antigo. Algumas células com número maior de presos, né? Muitos presos, quando são entrevistados pelos membros da Comissão de Assuntos Prisionais, ou até mesmo pelo próprio Conselho da Comunidade na Execução Penal da capital, eles passam uma realidade diferente, né? De certa superlotação. Ele conta que uma nova inspeção deve ser feita até agosto, para saber como está a situação em cada unidade prisional em Santa Catarina. Segundo o diretor de comunicação do Sindicato dos Agentes Prisionais, o Sintesp, oficialmente existem 1.090 presos só na capital. Mas sabe-se que esse número é maior porque ainda existem condenados que não foram contabilizados. E que a solução depende de várias decisões do governo. Uma das questões é o concurso público. A segunda questão é que a gente acha que a audiência de custódia precisa ser mais eficaz, mais rápida e também, por parte do judiciário, no caso, se dá apenas alternativas para crimes de menor delito. De acordo com o Sintesp, o problema poderia ser amenizado com a contratação de mais agentes prisionais. Hoje, são 30 em cada plantão, quando o ideal seriam 60 agentes. Mas para resolver o problema, esta desembargadora do Tribunal de Justiça explica que é preciso mudar o modelo de presídios para construções menores e regionais. Eu acredito que hoje nós não possamos mais trabalhar com a ideia de grandes presídios, de presídios com muitas pessoas, porque isso acarreta uma dificuldade muito grande de controle, acarreta uma série de problemas para o judiciário e também para as pessoas que trabalham diretamente com os presos. Em Florianópolis, na última inspeção feita na Penitenciária da Trindade, em junho deste ano, a 6ª Promotoria de Justiça da capital informa que não foi observada a superlotação, mas uma nova vistoria vai ser feita para encaminhar sugestões de adequação ao Departamento de Administração Prisional e à Direção da Penitenciária.